Tudo é pra sua casa, cozinha, sala de jantar, sala de estar, dormitórios, são 2.500 metros quadrados na Casa de Móveis São Jorge. Móveis baratos pra todo gosto, tá certo? Tá certo. Pode correr pra cá porque tem muita variedade, eles dividem o pagamento em 10 vezes e olha, a loja tem mais de 40 anos de tradição, tá? Uma loja realmente muito grande, aceita todos os cartões e tá te esperando com algumas promoções ótimas pro Shop Tour. Vou começar aqui no sofá de dois mais três lugares em couro, a loja que acompanha as quatro almofadinhas, tá custando quanto? 10 pagamentos de 78 sem juros. 10 parcelas de 78 reais sem juros. Se você já quer levar a sala de estar montada, a gente tem uma opção que é sofá de dois mais três lugares, mesa de centro, tapete e a estante. Tudo isso por? 10 de 94, mogno ou marfim, viu? 10 de 94 tem padrão mogno ou marfim pra você escolher. Gente, o que tem de cama aqui, o que tem de guarda-roupa, você que tá querendo um quarto novo, pode correr e aproveitar. Inclusive, você pode aproveitar essa promoção que tá muito interessante. Guarda-roupa com seis portas, seis gavetas a dez parcelas de 95 e todo dividido internamente, tá? Olha quanto espaço você vai ter nesse guarda-roupa. E tem padrão mogno ou marfim pra você. Tem loja na Penha, Santo Amaro, Morumbi, tem uma pertinho da sua casa, não dá pra perder não. E todos os dias se esperando. Endereço é a Avenida Nossa Senhora do Sabará 2405 e tem na Teodoro 2543, telefone 563 15078. Casa de Móveis São Jorge, aproveite. E a Avenida Nossa Senhora do Sabará 245 e tem na Teodoro 2543. E a Avenida Nossa Senhora do Sabará 245 e tem na Teodoro 2543. E a Avenida Nossa Senhora do Sabará 2543. E a Avenida Nossa Senhora do Sabará 2543.